Hoje a gente vai falar sobre pele madura e maquiagem e eu tenho várias dicas para dar para vocês que já estão nessa fase da vida e querem aprender a melhorar um pouquinho mais a maquiagem e até mesmo a aumentar a durabilidade. Vamos lá! Bom, eu sei que eu ainda não sou a melhor pessoa para ser uma modelo de uma aula de maquiagem de pele madura, mas é o que temos para hoje, então eu vou me maquiar aqui junto com vocês, mas pensando numa maquiagem para pele madura e eu vou dar algumas dicas de como preparar a pele, de tipos de sombra, de tipos de produto que você pode usar para valorizar a sua beleza considerando as características de uma pele madura. Então eu vou dar um zoom para a gente começar esse tutorial. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser hidratar esta pele. Eu estou usando aqui o creme restaurador da Sinistese, porque ele hidrata muito bem, mas ao mesmo tempo, se você tem a pele oleosa, ele não vai deixar a sua pele mais oleosa. Hidratar a pele antes da maquiagem é extremamente importante para todo mundo, para todo tipo de pele em todas as fases da vida, mas é ainda mais importante para quem tem a pele madura, porque uma das características da pele conforme a gente vai envelhecendo é justamente ela ir perdendo a hidratação. Eu não vou passar aqui o hidratante na minha pele inteira, porque eu já o hidratei, eu só vou passar em algumas áreas que eu sei que quando eu faço meu skincare de manhã, chega esse horário, ela já vai ficando um pouquinho mais ressecada para fazer a maquiagem. Mas o ideal é que você passe na sua pele inteira, você pode inclusive aproveitar esse momento para fazer uma massagem mais relaxante, mais gostosa, mas não deixa de hidratar a sua pele antes de fazer a maquiagem, especialmente se você tem a pele madura, porque a tendência é que a pele fique mais ressecada, e lembrando que uma pele pode estar oleosa e ressecada ao mesmo tempo, e o hidratante vai ajudar a deixar a sua base, o seu corretivo mais bonitos e aumentar a durabilidade da sua pele, tá? Eu vou usar aqui, como eu sempre uso, um primer de olhos, esse aqui é o da Urban Decay. No lugar do primer, você pode usar ou o corretivo ou a base, tá? Por que isso? A sombra, ela é um pó, né? E ela precisa ter alguma coisa para ficar grudada ali no nosso olho. Essa alguma coisa pode ser, inclusive esse primer eu acho que já acabou, mas tô tentando aqui. Essa alguma coisa pode ser, sim, um corretivo ou uma base. Porém, se você tem a pálpebra flácida, como é o meu caso, né? Apesar de eu ainda não estar com a minha pele aí 100% madura, eu já tenho aqui a pálpebra flácida. E, normalmente, né? Quem tem a pele madura tem a pálpebra flácida, mesmo que não seja uma pálpebra coberta ou gordinha. Então, o primer, ele é importante porque ele vai aumentar a durabilidade da sua sombra. O que, às vezes, o corretivo e a base não proporcionam. Nos meus olhos, por exemplo, se eu faço só um corretivo ou só uma base, a sombra, ela dura muito menos, tá? Isso acontece porque a pálpebra, quando ela fica flácida, ela faz fricção nela mesma. E aí, não existe sombra à prova de fricção, né? Então, o primer, ele ajuda a melhorar um pouquinho a durabilidade. Mas, dependendo da flacidez da sua pálpebra, ele, com certeza, não vai segurar a sombra aí, sei lá, uma noite inteira. Isso também é o que acontece comigo, é o que acontece no meu caso, tá? Então, o primer de olhos, ele pode ser o seu melhor amigo de pele madura quando você for fazer alguma sombra. Eu vou só, antes de começar, corrigir aqui, como eu sempre faço, o cantinho interno aqui dos meus olhos, porque eu tenho aqui uma olheira escurecida. E aí, se você tem alguma característica parecida, faça isso antes de você aplicar a sua sombra. O vizinho começou a martelar aqui, gente. Faça isso antes de aplicar a sua sombra, porque, senão, depois você não vai conseguir corrigir e aí vai parecer que os seus olhos não estão com um acabamento muito bonito. Ok, agora vamos para os olhos. Toda vez que eu faço uma automaquiagem aqui, que é sempre, né? Eu, normalmente, gosto de fazer primeiro os olhos e depois a pele, porque se cai sombra no meu rosto, é muito mais fácil de você tirar essa sombra com a sua pele limpa do que se você já estiver com uma base ou com um corretivo, tá? Assim, na maquiagem não tem regra, gente. Você pode usar o que você quiser, do jeito que você quiser, como você se sentir melhor. Porém, tem alguns conceitos que é bom a gente ter em mente, principalmente se a gente está aprendendo a se maquiar, para a gente ir experimentando até entender por que a gente não gosta de tal coisa, tá? De forma geral, sombras cintilantes podem não ficar tão bacanas numa pele madura, justamente pela característica do olho, né? Já ter uma pálpebra ali mais flácida, né? Porque, normalmente, tudo que é mais claro, tudo que é cintilante, enfatiza traços do nosso rosto. Então, se a gente tem uma pálpebra, que ela já está flácida, né? Ela está ali perdendo... Ela já está caída, essa é a palavra. E a gente joga uma sombra cintilante nela, isso vai ser enfatizado. Mas, assim, existem casos e casos. Isso não quer dizer que só porque você tem uma pele madura que você não deva usar uma sombra cintilante, muito pelo contrário. É só, realmente, para a gente entender esse conceito. Para aí, de repente, se você se olha no espelho e você não se sente bem com uma sombra cintilante, você já sabe o motivo, né? Não é, necessariamente, de repente, trocar a marca da sombra. É você tentar uma sombra com menos brilho ou uma sombra opaca. Eu vou usar para fazer essa maquiagem essa sombra da Clinique, que chama Pretty Easy, que ela é uma paleta bem basiquinha. Vocês vão ver que ela tem, sim, brilho, mas é um brilho bem discreto, né? É um brilho, assim, bem discreto, essa palavra. Então, eu vou usá-la. Eu vou começar com esta cor aqui, que é um tom que se assemelha bem ao tom da minha pele, tá? Então, vocês vão ver que ela vai ficar bem sutil. Aí, já uma próxima dica. Para você que está com a sua pálpebra flácida, apoie o seu dedo aqui nos olhos, porque, assim, você vai evitar com que eles se mexam muito e vá aplicando a sombra. E aí, uma dica muito importante, também, para quem tem pele madura, principalmente, se a sua pálpebra está flácida, você vai precisar fazer a sua maquiagem abrindo e fechando o olho. Porque, com certeza, a sua pálpebra com o olho fechado, ela tem uma configuração, e, com o olho aberto, ela vai ter outra. Então, vá abrindo e fechando o olho para você ver se a sombra, ela realmente, ela está no lugar que você gostaria que ela estivesse, tá? Vocês estão vendo que eu estou passando aqui meio sem cuidado aqui na pálpebra toda, justamente porque eu estou, primeiramente, dando ali uma iluminada. Então, eu estou passando aqui no cantinho interno. Como essa sombra é bem clarinha, então, ela não aparece muito. Então, eu estou olhando no cantinho interno e na pálpebra móvel, eu só não estou passando aqui no final do olho, tá? Agora, eu vou pegar uma cor mais escura, que é esse marrom aqui. Eu vou usando o mesmo pincel para tudo, mas eu faço isso em casa, eu uso pincéis diferentes. E aí, eu vou começar aqui no cantinho externo, com esse marrom mais escuro, e eu vou subindo ele na área externa dos olhos, até o meu côncavo, que é o ossinho dos olhos. Vocês estão vendo que eu estou fazendo isso? com os meus olhos abertos, justamente para eu ter noção, né, de onde eu estou aplicando a sombra, e se isso, de fato, está aparecendo ou não. Aí, eu estou esfumando aqui no meu côncavo, para dar uma profundidade. Porque como eu tenho a pálpebra coberta, eu não tenho essa profundidade aqui nos olhos. Então, eu faço isso justamente para devolver essa profundidade. E aí, é sempre mais fácil a gente escurecer do que clarear a sombra. Então, você vai pondo aos pouquinhos, e aí, se você ver que precisa de mais, você vai e pega a sombra. Essa paleta da Clinique, ela é bem sutil, assim. Ela não tem uma pigmentação tão forte. Isso, ao contrário do que muitas blogueiras dizem por aí, não é necessariamente ruim, porque é mais fácil, né, se você está aprendendo a se maquiar de você usar uma paleta que não tenha tanta pigmentação. Às vezes, as sombras muito pigmentadas, elas mancham. Então, elas são mais difíceis de usar. Mas é óbvio que você não precisa, né, ter uma sombra aí que você passa no olho e ela não aparece. Mas não necessariamente as melhores sombras, as melhores paletas são aquelas que têm uma pigmentação que você não pode nem olhar para o produto que ele já está manchando o seu olho. Eu vou pegar essa mesma sombra que eu acabei de passar e um pincelzinho chanfrado, que é esse aqui que tem as cerdas curtinhas e mais juntas, e eu vou passar esta mesma sombra aqui na raiz dos meus cílios, porque isso, além de deixar o olhar mais marcado e mais bonito, vai ajudar a dar uma sensação de que os cílios são mais cheios, tá? Você pode fazer isso, inclusive, com um lápis de olho e vira e esfumar depois. Mas, como eu não gosto de ficar dando muita volta na maquiagem, né, tipo, eu passo um lápis e depois esfumo o lápis, aí passa sombra, aí esfuma a sombra, eu já venho direto aqui com a sombra mesmo. E aí eu já vou fazer a mesma coisa com a mesma sombra aqui na pálpebra inferior. Passar sombra na pálpebra inferior, se você não tem o hábito, eu recomendo que você dê uma tentada aí, porque isso dá um chance, assim, nos olhos, dá uma diferença. Principalmente se você tem os olhos pequenininhos. Faça essa tentativa aí que eu acho que você vai gostar. E aí agora eu vou pegar esta cor aqui, que dessa paleta é a que tem um pouquinho mais de brilho. Ela é meio que um cinza, talvez, um de não sei, gente. E aí eu vou passar essa sombra aqui, ó, na pálpebra móvel e no cantinho interno. Então vocês estão vendo que eu estou usando um pouquinho de brilho, sim, pra fazer essa transição aqui do escuro ficar um pouquinho mais suave. E aí se você gosta, você pode, inclusive, pegar um pincelzinho um pouquinho menor e pegar essa cor mais clara e colocar aqui no cantinho interno pra te dar um pontinho de luz nos olhos. Aí você só tem que tomar cuidado se você for fazer que nem eu e deixar a cor mais cintilante por último pra você não tirar o marronzinho ali perto dos olhos, que eu estou refazendo agora. Porque eu achei que saiu um pouquinho, que era um pouquinho mais escuro. Então eu estou repassando. Então assim, usando a sombra, você meio que faz um delineado sem precisar usar o delineador. E ele não vai borrar, não vai abrir, porque normalmente quando a gente tem a pálpebra flácida, acontece isso, né? Uma pálpebra passa na outra e aí o delineado sai todo lugar, borra em cima. Então assim está resolvido esse problema. Eu vou passar o rímel agora, então ó, olho super fácil. Eu já meio que terminei. Eu vou usar o da Lancome, não é o hipnose, é o virtuose. E aí você pode caprichar, se você gosta, né? Eu vou passar em cima e embaixo dos cílios. E aí depois a gente vai para a pele. Vamos falar agora de base para a pele madura. Então vamos lembrar que uma das grandes questões da pele madura é a falta de hidratação natural na pele, tá? Então se você tem uma pele madura, mesmo que a sua pele seja oleosa, você tem que partir do princípio que você já está em desvantagem, porque a sua pele tem menos hidratação. Então por isso que a gente primeiro usa um hidratante antes de se maquiar. Você pode passar um primer, daí depois, né? Se a sua pele é madura e oleosa, um primer matificante, mas eu recomendo que você passe apenas na zona T. Então na testa, de repente aqui assim perto do nariz e no queixo. Não passa no rosto inteiro, porque aí você vai de novo tirar a hidratação que a sua pele já não tem. Se você não quiser passar primer, eu mesmo raramente uso primer. Escolha uma base que seja fluida, né? Uma base que não seja tão pesada. De preferência uma base hidratante. Mesmo que você tenha questões, por exemplo, sei lá, manchas na pele que você queira esconder, vá numa base mais fluida, mais hidratante, que isso não quer dizer que essa base não tenha uma boa cobertura. E aí depois, se for necessário, você vem e corrige pontualmente no seu rosto as suas manchas ou enfim, qualquer questão que você tiver com o corretivo, tá? Porque uma base muito pesada e muito mate numa pele madura não vai ficar bom. Vai enfatizar as linhas, né? Vai deixar o rosto com aquela aparência de deserto do Saara, de aridez. E vai enfatizar as suas linhas e suas rugas, tá? Então, bases fluídas e preferencialmente, na verdade, assim, se possível, pouca quantidade de base. Porque também, quanto mais produto a gente passa, mais camadas a gente vai ficando e aí mais a gente vai enfatizando um aspecto envelhecido, tá? O segredo não é quantidade de produto pra você cobrir manchas, enfim. E sim, a qualidade do produto e a técnica certa. Então, você pode passar uma fina camada de base e depois vir com o corretivo e só corrigir pontualmente onde você sente que está faltando, tá? Eu vou usar aqui o Effacler BB Blur da La Roche porque as bases que eu tenho aqui elas são mais pesadas. Ainda assim, você pode usar uma base... Por exemplo, eu tenho aqui uma base da Quirolan que ela é super pesada e eu consigo fazer uma pele leve com ela. Por quê? Primeiro, A, eu hidrato muito bem a pele e B, eu uso pouquíssimo produto. Então, se você tem uma base pesada experimenta usar, assim, minimamente, quase nada dela e assim, você vai ficar pesada você pode misturar ela com o hidratante. Mas misture fora da embalagem dos produtos, tá? Não vai misturar que aí você vai mexer na forma dos seus produtos e isso não vai ser legal. Eu gosto de aplicar o BB Blur com as mãos mas eu recomendo, se você não tem muita familiaridade com a maquiagem que você também passe a sua base seja ela qual for, né? Se der, se for uma base fluida com as mãos porque com as mãos é mais fácil de espalhar e fica um aspecto mais natural. Então, você já sai aí em vantagem. Olha, eu passei pouquíssimo realmente só pra dar uma igualada aqui na cor eu sei que a minha pele não é uma pele que precisa neste momento de muita cobertura mas a maioria das peles não precisa, tá? E aí vamos lembrar que a maquiagem ela não disfarça rugas ela não disfarça poros ela não disfarça ela não disfarça textura, tá? Ela disfarça cor Então, por exemplo, se você tem uma espinha que está muito inchada a maquiagem pode disfarçar a cor daquela espinha então a espinha ao invés de ficar vermelha ela vai ficar ali no tom da sua pele mas a protuberância da espinha ela vai permanecer ali a mesma coisa, a ruga a maquiagem ela não vai preencher uma ruga por isso que você tem que tomar cuidado e não passar muito produto porque pode dar o efeito contrário e a maquiagem acabar ressaltando essa sua ruga então use pouco produto, tá? Agora eu vou vir aqui com um outro pincel e eu vou passar o corretivo aqui na área dos olhos e aqui é outro cuidado que a gente tem que ter com a pele madura porque normalmente esta região ela envelhece primeiro, né? porque aqui na região dos olhos a gente já não tem as glândulas sebáceas então é uma região que está mais ressecada então aqui é uma área que você tem que dar uma atenção maior quando você for hidratar e na hora que você for passar produto passar menos ainda de novo, não é a quantidade de corretivo e sim a qualidade do produto quanto mais corretivo você passar aqui nessa região mais ele vai enfatizar suas linhas finas e aí o maior será o aspecto envelhecido aí o que eu faço? por exemplo, eu tenho aqui uma mancha no nariz que ela não me incomoda mas eu só vou mostrar pra vocês o que eu quero dizer o bebê blur não o cobriu, né? então estou vindo aqui e pegando o corretivo com o dedo mesmo e aí eu vou pôr aqui, ó, tá vendo? e vou dar umas batidinhas aqui na borda pra dar uma camuflada maior eu poderia fazer isso mais vezes até isso sumir 100% mas pra mim não precisa eu vou fazer a mesma coisa com uma espinha que eu tô aqui, ó então se você tem alguma mancha que a sua base não cobriu você vai fazendo isso, ó tô pondo aqui também que eu estava com algumas espinhas vamos falar de pó pó e pele madura é assim uma combinação perigosíssima primeiro que nem toda maquiagem precisa de pó, tá? a função do pó é selar a maquiagem então tentar aumentar a durabilidade dela e se você tem a pele oleosa evitar com que a pele fique muito oleosa muito rapidamente mas novamente o pó não faz milagre porque ele não é um tratamento estético, tá? então se você tem uma pele madura e seca eu recomendo que você não use pó mesmo porque não vai precisar, tá? qual que é o perigo do pó? o pó, ele é seco a pele madura, ela é seca então você está meio que acrescentando areia a um deserto então a chance de você usar pó e ele acabar com a pele maravilhosa que você acabou de fazer é bem grande, tá? e aí vai, de novo, enfatizar as linhas finas e as rugas então tem que ter muito cuidado se você... eu não vou passar pó, tá? porque eu acho que não tem necessidade porque eu não vou sair agora do sol aí outra coisa apesar do pó aumentar a durabilidade da maquiagem você também consegue melhorar a durabilidade da sua maquiagem com um bom skin care, né? então hidratando a sua pele bem antes e com um primer então nem sempre o pó é necessário se mesmo assim você quer passar pó eu recomendo que você passe só na zona T então aqui no meio da testa talvez aqui e aqui no queixo, tá? porque aqui normalmente são essas áreas que brilham mais, né? que ficam mais oleosas então são as áreas que normalmente tem mais necessidade de pó muito cuidado ao passar pó aqui na área do corretivo porque como eu disse o pó envelhece aqui já é uma área que é mais seca em todo mundo e se a gente está falando de uma pele madura aqui é mais, mais seco então se você vier e passar um monte de pó aqui vai ficar feio e vai envelhecer o excesso de pó aqui na área dos olhos já envelhece até quem não tem pele madura imagina quem tem então passe pouquíssimo ou nada de pó outra coisa, por exemplo eu já estou ficando aqui com o famoso bigode chinês então aqui quando a gente fala se mexe muito então é normal que a base vá abrir aqui, né? isso pode acontecer com quem tem a pele madura com outras regiões então o que eu faço? não adianta eu encher aqui de pó que vai sair de qualquer jeito porque a maquiagem ela não é a prova da fricção então eu evito passar muita base aqui e eu também não passo pó aqui porque quanto mais produto você criar mais camadas você está construindo em cima da pele e aí maiores as chances dessas camadas irem abrindo ao longo do dia e aí a sua pele vai ficar seca não tem o que fazer outra coisa iluminador pele madura pode usar iluminador sim, claro, com certeza mas tome cuidado também com o tipo de iluminador que você vai usar e aí você vai ter que fazer esse teste esse olhar no espelho e ver se realmente você fica legal com um iluminador, tá? porque lembrando tudo que é claro e tem brilho na maquiagem ressalta aquela área que está recebendo uma característica da pele madura também é que a gente vai perdendo o preenchimento tem um nome específico que me fugiu agora mas o rosto ele vai perdendo o preenchimento então muitas vezes acaba que esta área aqui ela já fica mais ossuda naturalmente que é justamente a área que a gente passa o iluminador então a gente passa o iluminador aqui para ressaltar essa área ela fica mais preeminente no rosto só que se o seu rosto, o seu biotipo ele já tem isso naturalmente veja se você quer enfatizar isso ainda mais então passa esse olho no espelho e vê se você acha que ficou legal, tá? então o iluminador ele pode ressaltar se esse osso seu já está muito, né? já é muito preeminente e ele também vai ressaltar as rugas e as linhas finas então se você não gosta se você não quer mostrar isso ainda mais talvez seja interessante você pular o iluminador ou usar um iluminador que não tenha brilho um iluminador que seja opaco eu infelizmente não tenho nenhum iluminador aqui desse tipo, tá? mas eu vou usar aqui esse aqui que é o Fake Up da Benefit ele é bem bonito, ele tem uma cor champanhe e aí já outra dica quando a gente vem falando, né? agora de iluminador, blush e até mesmo contorno prefira produtos cremosos também pra pele madura justamente por causa da questão que a gente acabou aí de discutir do pó então o pó, não apenas o pó quando a gente fala do produto pó mas esses produtos iluminador, blush e em pó eles são secos, né? e consequentemente eles podem acabar enfatizando as linhas finas e as rugas, tá? eu estou colocando o iluminador assim, ó carimbando com o pincel justamente pra que eu não retire a base que eu passei abaixo então eu coloquei, ó, bem pouquinho mas é importante a gente entender que é opcional porque a gente fica vendo os tutoriais aqui na internet sempre tem iluminador sempre tem pó sempre tem blush e não sei o que os passos da maquiagem agora vamos falar de blush uma outra característica pele madura pode ter é mancha normalmente essas manchas elas são mais puxadas para o marrom se você tem esta característica eu recomendo que você evite blushes desta cor, tá? porque se você já tem uma pele com uma mancha que normalmente é exatamente dessa cor aí você vem e passa a base pra esconder isso depois você vem e passa um blush que é desta cor você na verdade está devolvendo a coloração que você deveria ter queria ter escondido da sua pele, tá? então prefira blushes mais avermelhados ou pro tom de pêssego mas isso é gosto e aí você infelizmente vai ter que testar também pra ver o que você acha que fica melhor novamente eu estou usando aqui o produto cremoso que fica mais legal na pele madura e aí outra coisa também é cuidado onde você vai aplicar o blush cuidado não, né? veja assim no espelho o que você gosta porque o blush ele pode acabar criando um contorno no seu rosto e eu já vou falar das duas coisas ao mesmo tempo então lembrando, né? a pele madura ela vai perdendo aqui de novo, né? ela vai ficando mais funda ela perde aqui massa então é comum que aqui, por exemplo já seja uma área mais profunda se você vem e faz um contorno aqui numa área profunda ela vai ficar ainda mais profunda e aí pode acabar criando aquela sensação de rosto cadavérico então veja se isso é uma coisa que você quer então mesma coisa se você já tem aqui mais fundo e você vem e passa o blush aqui você vai aparecer que aqui o seu rosto está mais fundo ainda, tá? às vezes também aqui, ó nessa área da bochecha onde a gente passa o blush fica mais proeminente se você vier e passar um blush aqui vai enfatizar ainda mais então você vai ter que dar uma olhada no espelho pra ver como é que você como é que é o seu rosto, né? como é que é o formato do seu rosto e ir testando como é que você gosta de aplicar esse blush porque você pode pôr blush só aqui na frente você pode não pôr aqui na frente e colocar só aqui você pode colocar ele assim na diagonal você pode colocar ele reto você pode pôr ele mais aqui pra baixo então é importante a gente ir se maquiando testando e se olhando no espelho que eu sinto que às vezes as pessoas elas esquecem um pouco de se olhar no espelho a gente fica só assistindo o tutorial na internet repetindo o que outras pessoas que tem um rosto diferente da gente estão fazendo e aí depois a gente se olha no espelho e não gostou e a gente não entende muito bem por quê porque o rosto é diferente, né? então a gente tem que ir experimentando e se olhando no espelho e vendo o que deu certo e o que não deu o que a gente gosta e o que a gente não gosta deixa eu arrumar a minha sobrancelha e também já vamos usar mais uma dica se você precisa, né? corrigir a sua sobrancelha tome cuidado pra você não... você não precisa pintar a sobrancelha inteira como o próprio nome já diz é para corrigir a sobrancelha então a gente passa produto, né? de correção eu, no caso, eu prefiro um lápis porque eu tenho mais controle, né? da onde que eu tô passando e eu acho que o lápis ele tem uma durabilidade maior do que os outros produtos como tipo os produtos em pó em gel e etc e aí, gente uma diferença também o lápis, né? ou a sombra de sobrancelha ela não pinta pelo ela pinta a pele, tá? esses produtos eles pintam a pele se você quer pintar os seus pelos porque a sobrancelha está já esbranquiçada você precisa daqueles que são tipo um gelzinho com cor, tá? que aí esses só vão pintar o pelo eles não vão corrigir, por exemplo se você estiver com um buraco aqui então pode ser que você precise de dois produtos de correção de sobrancelha um pra pintar o pelo e o outro para preencher buracos e aí, por fim, gente, o batom pra batom eu acho que não tem muita regra pra pele amadora pelo menos não deveria ter o que pode ter dificuldade é também da boca já estar um pouquinho mais fina e eu recomendo que se você tem dificuldade de passar o batom você primeiro passa um lápis eu vou até fazer isso com vocês também eu vou passar esse batom aqui que é da Bite Beauty e não tem no Brasil, meninas e antes eu vou passar um lápis, tá? eu vou usar esse lápis aqui que é um da Make Up For Ever que é uma cor bem parecida e aí primeiro eu vou fazer um contorno aqui dos meus lábios não sei se vai dar pra ver mas eu fiz aqui um contorno e isso já me ajuda a saber onde a boca está pra gente passar o batom direto né, direito dentro da boca e aí o que eu gosto de fazer é vir de novo com o lápis depois pra arrumar, né, qualquer coisa que tenha saído do lugar e dar ainda mais definição pros lados ó, então é isso terminamos fizemos aqui uma maquiagem chique que não está também muito pesada mas dá pra você usar numa festa eu sempre falo que não está muito pesada porque eu sou meio perua, né e que eu te garanto que vai ficar bem em quem tem pele madura e também em quem não tem pele madura gente, maquiagem não tem regra a única coisa que a gente precisa entender quando, ou se você é uma maquiadora, né se está maquiando uma pele madura ou se você tem a pele madura são mais as características, né dessa fase da vida que a pele perde sim a hidratação mesmo que você tenha uma pele oleosa e que o rosto ele vai perdendo um pouco do preenchimento, né então as coisas vão ficando mais afundadas às vezes um pouquinho mais caídas então é isso que você tem que se olhar no espelho e se analisar se te incomoda, né porque é justamente pra você ir testando o que você gosta e o que você não gosta em você prefira produtos mais fluidos hidratantes e cremosos, tá cuidado com o pó principalmente o pó matificante você não precisa usar se você tiver uma pele madura e seca e é isso aí brinque com as cores com brilho com lápis com delineador vai experimentando que a maquiagem é pra gente se divertir não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo pra mim me conta se você gostou desse vídeo e nem se inscrever no meu canal tá bom? a gente se vê tchau